Então rapaziada, deixa eu deixar um assunto aqui bem claro para uns produtores de eventos que vêm pedir meu carro de graça Toma vergonha na cara, eu gasto 500 mil reais no meu carro, vou emprestar para tocar no seu evento que você vai ganhar 200, 300 mil E eu sou otário de deixar meu carro lá desgastar por nada Moço, tenha brilho na cara, consciência Ninguém me ajuda em nada, tem umas marcas aí igual o Hernando ajudou pra caralho Aí a banda, e eu pago com divulgação sim, ajuda eu pra caralho Agora tem gente que não ajuda eu com nada, quer vir pedir meu carro, toma vergonha moço Se quer meu carro, falou, quantos que você quer para emprestar o carro Tá ruim, aí tá se achando, mas contrata um som mecânico aí Simples, faz um automotivo com som mecânico Toma brilho na cara, não vem pedir meu carro de graça porque eu gastei, paguei tudo, agora tenho que emprestar de graça Às vezes alguém vai achar muito ignorante, mas não é ignorância não, rapaziada Porque o povo tá ganhando, aí a gente, o povo tem que ganhar dinheiro em cima da gente Agora se for evento beneficente que ninguém tá ganhando, agora se for evento beneficente que DJ todo mundo tá ganhando aí não é beneficente, eu também vou querer ganhar Agora se for um trem pra ajudar o povo mesmo, tipo todo mundo fazendo de boa vontade sem receber né, porque tem gente que é boa vontade mas tá no bolso Pode chamar eu que eu tô 100% fechado, se for pra ajudar nós tá aqui pra somar Agora se for evento que os outros tá ganhando e eu não ganhar nada, nem chama Porque todo mundo ganha e eu tenho que ser sempre o otário da história né, o povo acha que eu sou otário, porque eu tenho a cara de otário Mas isso é isso, foi evento beneficente, pode me chamar que nós tá dentro